Olá, vamos embarcar em mais uma viagem? Então vem com a gente aqui, né? Nosso canal de pai, Sebastião Kimbandeiro. Bom, pessoal, hoje quem vai trabalhar com a gente aí é nosso mestre Sete Catacumbas. Esse Exu poderoso, esse Exu maravilhoso, Exu da nossa casa, um deles, né? Um Exu com uma força tremenda aí, né? Que só trabalha para o bem, né? Vem sempre aí para nos defender. Então você já deve ter visto aí na capa do canal, ele hoje vai nos ensinar um trabalho que ele sempre faz aqui no terreiro. As pessoas chegam desesperadas pedindo para ele. Ele marca um dia, a gente trabalha com ele, né? Ele incorpora, nesse dia, às vezes, né? No próprio dia do terreiro. Ele entra para dentro da casinha dos Exus, ele entra para dentro da tronqueira e ali ele faz esse ritual. A pessoa tem o trabalho apenas de escrever ali o nome da pessoa. E faz, a pessoa também coloca a mão junto, faz tudo junto. Óbvio que é com a força de Exu Sete Catacumbas que vai estar também ali dentro da tronqueira com ele e com os outros Exus, né? De pombagiras. Então, óbvio que aí tem mais força, mas você também pode fazer em casa. Lembrando sempre que o objetivo do nosso canal é te ajudar. É ajudar uma pessoa. Se a gente conseguir ajudar só uma pessoa, aí já está... O canal já está... Já estamos realizados, né? Eu, pessoalmente, já estou realizado. Ajudou uma pessoa a sair da... A sair do seu problema, a conseguir desmanchar um feitiço, né? A sair lá do quarto que não saía, que estava em depressão. Então, já valeu de alguma coisa, né? E esse ritual de hoje aqui, esse trabalho, os feitiços, essa magia, não importa como você chame, é para aquela pessoa que está, ó, se ferrando, é aquela pessoa que já não sabe mais para onde vai correr, é aquela pessoa que está levando feitiço da torto e direito, é aquela pessoa que amante veio e destruiu a tua família, e amante ainda segue te enfeitiçando, é para aquela pessoa que não está aguentando mais lá no emprego, que tem um desgraçado ou vários lá, tentando te detonar, tentando te rebentar, falando de mal para... de tipo teu patrão, é aquela vizinha que não para de incomodar, enfermizando a nossa vida, é aquela ex tentando te botar na cadeia, né? Também é... é de tudo que aparece, né? Então, a gente já está sofrendo demais, e essa pandemia, ela só veio para fortificar o sofrimento, né? Ela só veio para aumentar, né? Potencializar aí, né? É muita gente desempregada, é muita gente desesperada, e ainda vem essa gente malvada, é o feitiço, é a macumba, é a fofoca, só para nos rebentar. Então, mais um vídeo aqui no canal, é te ensinando como reagir, como amarrar esse inimigo, como não deixar ele ter mais força contra ti, como deixar ele cheio de problemas, mais um vídeo para ensinar, como deixar ele cheio de problemas, para que ele pare, para que ele te esqueça, para que pare o feitiço. Isso aqui também vai dar uma quebrada no feitiço, ele vai ficar amarrado, preso, você está amarrado, preso, quem ele encomendou para te incomodar, também vai ficar amarrado, vai ficar preso. Você vai determinar isso, né? Então, vamos lá. Para começar, pessoal, não precisa ter a imagem de um Exu, não precisa ter... Se você é da religião, você tem, né? E você vai ter aí o seu Exu, que você vai querer fazer. Não tem importância, mas se você não tem, se você é uma pessoa normal, como a gente chama, não é de caso de religião, pelo menos uma vela vermelha você vai ter. Então, aqui eu tenho mais duas, então vão ser três, tá? Vão ser três velas, porque nós vamos deixar esse trabalho velando por três dias. Como eu sempre ensino aqui no canal, esse tipo de trabalho, esse tipo de feitiço, esse tipo de defesa, não faça dentro de casa, ou pelo menos não faça na mesa que você come. Banho de descarga, coisas para o anjo da guarda, coisas boas para a orixá, você pode fazer, né? Alguns reboses para a orixá, você vai fazer, é para você mesmo, é para a sua família. Não tem importância, né? Aquelas coisas que a gente ensina, todos os banhos que a gente ensina aqui no canal, aquelas proteções para a casa, né? Você deixa atrás da porta, ou embaixo dos móveis, não tem problema. Mas aqui a gente está fazendo uma coisa um pouco mais pesada. Se você não tem nenhum Exu que você trabalhe, que conheça, chame por Exu 7 Catacumba, ele que ensina esse ritual. Você não vai achar em outro lugar. Você vai procurar a internet aí, não vai achar. Bom, antes de começar, só uma coisinha. As pessoas, a gente consegue ver ali pelo YouTube, nos mostra, né? Um vídeo, às vezes, é 20 minutos, é muito longo, é? É chato? É. Mas é um vídeo que te explica tim-tim por tim-tim. Tem vídeo de 3, 4 minutos aí, que é escrever o nome do amado aqui ou da amada, em 3 dias vem rastejando, chorando, arrancando a roupa no meio da rua, te procurando e batendo na tua porta. Como, pessoal? Tem um milhão de visualização. Não dá, né? Então, aqui a gente, se é pra fazer isso, não vai ter aqui no canal. Aqui não vai ter. Vai ter sempre um ritual com fundamento. Coisas que se aprendeu com mais de 30 anos de religião. E vamos passar pra vocês. Nós não precisamos desses trabalhos. É vocês que precisam. É quem nos procura que precisa. Pai Sebastião, eu moro no apartamento. Pai Sebastião, minha família evangélica. Pai Sebastião, se meu pai souber. Pai Sebastião, eu moro com os pais, moro com não sei quem. Enfim, eu não posso fazer. Nos procura. A gente tem os preços bem baratos, bem em conta. Em seguida, talvez quando você está vendo esse vídeo, já esteja aí, em todos os vídeos, um WhatsApp. É que a gente está muito atrapalhado aqui. Não colocamos ainda que você não vai ser atendido. E gostaríamos que você seja atendido no mesmo dia. Às vezes não vai dar na mesma hora. Mas naquele mesmo dia a gente vai correr pra conseguir te atender. E é barato, pessoal. É barato pelas coisas que é envolvida, pela energia que é envolvida, pelo Exu trabalhando. É barato. A gente filma, a gente mostra. Em dezembro também teremos pra prosperidade do Exu do Ouro R$ 7,00. R$ 7,00 em dezembro pra entrar em 2023 com a prosperidade, com a vida andando, com o dinheiro entrando, com o novo emprego, subindo de cargo no seu serviço, parando de passar fome, de se humilhar, conseguindo pagar a tua pensão alimentícia por R$ 7,00. R$ 7,00 pra Exu do Ouro em seguida. Vai estar aqui no canal em seguida. O seu Exu do Ouro vai estar aqui. Onde está o seu Sete Catacumba? Exu explicando tudo pra vocês. A gente vai estar explicando tudo pra vocês. R$ 7,00. É só o axé desse Exu. É só o axé desse Exu. Procure em qualquer casa no Brasil, aonde você for, na África, qualquer lugar e peça um preço no ritual pra Exu do Ouro. Se você pagar menos de R$ 300,00, eu pago pra você. Eu pago se for menos de R$ 300,00. Aqui é só do Exu do Ouro, né? Vai ser só o axé do Exu do Ouro. R$ 7,00. Vai pagar uma vela dourada. São centenas de vela dourada que a gente coloca nesse ritual de Exu do Ouro. Velas de sete dias douradas também. Não paga uma vela de sete dias. E as pessoas ainda vão se meia e reclamam, né? Você vai entrar em 2023 bombando, mas isso vai estar aqui no canal. bom, e a gente recebe mensagem de tudo que é jeito, né? As pessoas reclamando, ah, mas é sete, tem coisa que é sete dias, tem coisa que tem que deixar violando três dias, tem coisa... Então, pessoal, não faça. Não faça. Siga sendo emacumbado. Tem gente que manda mensagem, eu não sei o nome da pessoa. Tem gente que vem no nosso terreiro e diz assim, ah, estão fazendo contra mim, a gente vai ver, a entidade fala, a gente joga e vê. Então, você sabe o nome dessa pessoa? É uma pessoa assim, 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 não sei. Tá? Tem que descobrir o nome dessa pessoa. Ah, eu não vou atrás, não vou procurar o nome. Então, continua sendo emacumbado, continua te ferrando, continua desempregado. Você não vai procurar, o cara sabe tudo da tua vida. A pessoa, outra mulher, ela sabe teu nome, onde tu nasceu, qual hospital que tu nasceu, a marca da tua fralda, a pessoa sabe. Mas você não corre atrás, não procura, as pessoas não procuram querendo milagre e não existe um milagre. Pelo amor de Deus, corre por ti, corre por ti, descobre o nome da pessoa, descobre o nascimento dessa pessoa, corre por ti, vai te defender. Chega de macumba, chega de gente te incomodando, vamos amarrar, vamos amarrar esses macumbeiros agora aqui, ó. Bom, você viu aí na capa do canal aí, né, que é com um cadeado, um cadeado de médio pra grande, esse aqui é de médio pra grande, ó. Pai Sebastião, eu tenho um pequenininho, posso fazer? Virgem, novo, comprado novo na caixa, comprado novo na caixa, zerado, nunca usado, não tem nenhuma energia aqui impregnada ainda. Cadeado velho, todo mundo já agarrou, criança já agarrou, não dá, não dá, e nós vamos batizar, aqui nós vamos batizar, como todo ritual tem que ser batizado, senão ele vier um cadeado, aí é um cadeado, eu fiz um trabalho com um cadeado, tu batizou ele, tu fez o ritual, fez, não, então é um cadeado, mano, não adiantou nada, é só um cadeado, é a cebola que eu ensinei, é a pessoa mandando mensagem, na mesma cebola posso botar 10 pessoas, não, vou ter que botar batizando, cada cebola é uma cabeça da pessoa, é a pessoa, então, se são 10 pessoas, é 10 cebola, cadeado, eu tenho 4 inimigos, aqui eu tenho 3, eu quero amarrar os 3, 3 cadeados, ó, cada cadeado, é uma pessoa, esse cadeado, você vai colocar o nome, da pessoa aqui, com a ponta de uma faca, com um prego grande, não importa, ó, o cadeado está aberto, a chave do cadeado, está aqui, ó, novinha, tirada da caixa, agora, você já vai ver, o que tem que fazer, o cadeado aberto, nós só vamos fechar, o cadeado, eu vou explicar lá, no final do vídeo, ficou 3 minutos, ficou 5, não vai aprender, nada, vai fazer tudo errado, depois, mas está bom para tu, mano, está bom para ti, minha irmã, segue aí, sendo macumbada aí, com a vida toda ferrada, não tem problema, vai lá, vem, a novela, pessoal, vamos colocar aqui, o nome da pessoa, tem que saber, o nome da pessoa, sei o apelido, vou botar a sete cruzinha, não, para ele, para ele, ou para ela, lá te ferrar, e na macumba, eles não fizeram, sete cruz, eles não pegaram, um bambu lá, é a fulana, lá da casa amarela, dobrando a rua, não, eles descobriram o teu nome, eles descobriram a tua data de nascimento, eles se mexeram, então te mexe, ó, você vai escrever todo o nome da pessoa aqui, todo o nome, todo o nome, tá, eu já, ó, aqui ó, vai escrever aqui ó, fulano, olha como dá, ó, olha como fica, esses cadeados de agora, é um latão danado, ó, fulano, fulano, vai ser Mário, vai ser Pedro, vai ser Maria, vai ser Elizabeth, fulano, dá para enxergar né, ó, ó, ali ficou o nome ali ó, fulano, fulano, da Silva, ó, eu estou fazendo com, aqui ó pessoal, sem raiva, eu estou fazendo sem nojo, mas você está batizando aqui o nome, a cabeça, o corpo, toda essa pessoa, isso aqui não é mais um cadeado, escreveu o nome aqui, tu está determinando, tu está determinando para Exu Sete Catacumba, tu está direcionando essa vela para quem? Para essa pessoa, isso aqui não é mais um cadeado, tu escreveu aqui, tu botou teu ódio aqui, aqui está o teu ódio, aqui está a tua gana, aqui está tudo, você vai lembrar o que essa pessoa fez, tu vai lembrar das macumbas que quase te mataram, tu vai lembrar que eles entraram dentro do cemitério, enterraram teu nome, botaram junto lá com os defuntos, tu vai lembrar disso, tu vai lembrar de quando tu está desempregado, passando fome, sendo humilhado, tu vai lembrar quando tentaram te botar na cadeia, tem que pensar nisso, então tu tem que estar sozinho, tem que estar em silêncio, a gente sempre ensina, não pode estar no barulho, não pode, eu vou parar, que o vizinho chamou, o carteiro chegou, fiquei conversando 15 minutos, voltei, nem a vela tem mais, nem a vela tem mais, vai, tem que fazer com uma vela, ou vermelha, ou preta, preferência preta, eu não faço preto aqui, que eu estou dentro de casa, vai para o cantinho da garagem, vai para o teu galpão, vai para qualquer cantinho, vai para a lavanderia, e esse troço vai ficar ali velando 3 dias, posso meia hora, para já soltar, problema é teu, é no teu que está dentro, não é no meu, tá, nome da pessoa aqui, escreve fundo, escreve com nojo, escreve com raiva, consegue botar aqui do lado, bota, consegue botar embaixo, bota, consegue botar em cima, bota, aberto, bom, agora vamos para o próximo passo, você está vendo aqui, mas já vou te explicar, barbante vermelho, eu tinha um vermelho aqui, ou preto, barbante, fita mimosa, a mulher tem muita fita mimosa em casa, às vezes, tem vermelho, tem preto, tem vermelho e tem preto, taca os dois, taca com raiva, eu expliquei para vocês, aqui não é mais um cadeado, esse aqui é, o fulano, ou a fulana, ou macumbeira, ou macumbeira, o que você vai fazer com essa macumbeira, com esse macumbeiro, estou te amarrando, olha lá, o cadeado ele vai ficar de ladinho ali, eu vou colocar o dedo ali, para ele não ter perigo de fechar, depois você vai entender, mas fica até o fim, senão não adianta, estou amarrando a macumbeira, estou amarrando aquela desgraçada, estou amarrando aquele desgraçado, estou amarrando aquele fofoqueiro, que está denegrindo a minha vida, que está arrebentando com a minha vida, estou te amarrando, quando tu não vai fazer mais nada contra mim, aonde eu vou te largar, tu não vai conseguir mais agir, para de falar mal de mim, para de fazer fofoca, para de tentar me botar na cadeia, para de me processar, para com tudo isso, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, para, eu hoje, a partir de hoje, eu determino, eu estou te amarrando, e você vai amarrar esse cadeado, muito, não é pouco não, você vai dar muito amarração aqui, você vai dar muita amarração aqui, a pessoa está muito, 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 muito amarrada contigo, está desgraçada contigo, toma desgraçado, toma desgraçada, toma macumbeira, toma a morte do meu marido, que destruiu a minha família, não importa quem é, detona, amarra, 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 eu vou fazer pouco aqui, para não me alongar, está certo? Amarra, amarra essa pessoa, faz ela parar, determina, em nome de Exu, tu não vai fazer mais nada contra mim, parou, deixa minha família, deixa meus filhos, deixa meu marido, deixa minha empresa, aqui soltou, você amarra de novo, vai amarrando, vai amarrando, não fecha o cadeado, vai amarrando, vai dando nó, vai passando por dentro, vai deixando, olha, você tem que fechar esse cadeado, eu não vou fechar de todo, tá? Mas você tem que tapar o máximo que puder, só o detalhe aqui, que é o pulo do gato, essa parte que fecha, ela fica assim, ou ali assim, não tem importância, mas ela tem que chegar para o lado um pouquinho, para o uso que nós vamos fazer, você tem que deixar aqui, deixa ele ali, coloque o dedo ali, e vá passando fita, passe para lá, dá nó, passa para lá, dá outro nó, passa barbante, dá um nó, passa barbante, dá outro nó, e não é mais um cadeado, eu estou passando uma fita nesse cadeado, cadeado? Eu não estou vendo o cadeado aqui, pessoal, aqui eu não estou vendo o cadeado, aqui é quem está te ferrando, aqui é quem está te detonando, aqui é quem te levou o teu nó para o cemitério, quem levou o teu nó para a encruzilhada, é essa pessoa que está aqui, e eu não estou vendo cadeado nenhum aqui, está todo amarrado, está todo preto aqui, está todo vermelho, está todo detonado aqui, na cor de Exu, na cor de Pomagira, está todo detonado aqui, numa bacia, num pote com tampa, tem que ter tampa, depois eu vou tampar esse aqui, eu já fiz aqui uma cama, aqui tem sal, aqui tem várias coisas aqui, que sal para esse bacio, eu só tenho pó sal fino, sal, pode ser até aquele temperado, aí do churrasco do seu marido, sal, larguei aqui uns cravos, ó, eu tenho uma agulha aqui, eu vou fazer uma representação, você é mulher, né, você tem lá, esse conjuntinho de agulha, vem aquelas pequenininhas, que não presta para nada, né, você tem alfinete, faz uma cama aqui, de alfinete, faz uma cama de agulha, faz uma cama de espinho, não importa, e você vai largar o seu inimigo aqui, e ele está aqui dentro, ele está deitado aqui dentro, já era para ele, desgraçado, já era desgraçado, para, tu vai parar, vocês vão ver no final aqui do vídeo, aonde nós vamos botar esse desgraçado, esse desgraçado, ó, nós vamos largar aqui por cima, aqui, ó, um pouco de dendê, o dendê acelera, o dendê, ele é um acelerador, ele é quente, ele acelera todo o trabalho, então, uma coisa que seria sete dias, vai ser só três, isso aqui está fazendo, o Exu já está correndo, o Exu já está indo atrás da pessoa, está procurando a pessoa, escreva informações dessa pessoa, pimenta aquela de saquinho, taca aqui dentro, taca essa pimenta aqui dentro, taca em cima desse cadeado, não tem perdão, não tem perdão, bem aqui em cima do cadeado, essa pimenta que você tempera a comida, que tem em casa, esses vidrinhos, compra no supermercado, taca a pimenta aqui dentro, vai Sebastião, posso tocar todo o vidro, pode, tem três, bota os três, taca a pimenta, taca a vinagre em cima desse cadeado, taca a vinagre, cadeado não, pessoal, não é mais o cadeado, é a pessoa, taca aqui em cima desse macumeiro, dessa macumeira, já era, já era, bota cravo, cravo é quente, cravo, essa finalidade do cravo aqui, é para detonar ele, é para queimar, o cravo aqui junto com o outro, sozinho ele é uma coisa, sozinho ele serve para achar, ele serve para temperar bolo e tudo, mas aqui junto com outros ingredientes, ele trabalha diferente, pessoal, taca aqui para cima dele, tá, bom pessoal, você, nas casas que vêm de material, você vai comprar o pó de sumiço, o pó da destruição, e vai tacar aqui em cima, tudo que for ruim, aqui nós temos um misturado, aqui ó, ele tem vários pós aqui, dá para botar azouga aqui dentro também, aqui ele tem vários pós, e tem aqui uma cachaça preparada, é para um Exu, né, que ela fica estragando, né, de propósito, não posso falar para vocês que Exu é, o Exu da casa, que faz esse tipo de trabalho, e estou largando aqui por cima, aí você pega esses pozinhos, mistura, bota uma cachaça junto, mistura, bota, o que você conseguir largar aqui dentro, agulha, alfinete, bom, o sal, é grosso, é fino, é o temperado, não importa, é sal pessoal, nós vamos tapar esse cadeado, nós vamos tapar essa pessoa, não é mais um cadeado, eu que estou falando errado, toma macumbeiro, toma macumbeiro, eu estou te tapando, eu estou te detonando aqui no sal, só três dias, esse cadeado ele vai ficar, essa pessoa aqui ela vai se destruir, eu estou falando cadeado aqui, para você entender, essa pessoa vai se destruir aqui, destruir assim no bom sentido, ela vai parar, ela vai estar cheia de problemas, ela não vai lembrar mais de ti, parou mano, acabou, acabou mano, terminou, vai ficar cheia de problemas, vai ficar amarrado, o dinheiro não vai entrar, a saúde vai começar a ficar ruim, mas se eu não corre, corre, você vai ver, se você conhece, você vai sentir, você vai ver o corre, corre, desgraçado, desgraçado, tá, fez aqui ó, acabou as coisas aqui, me esqueci da chave, a chave vem aqui para dentro também ó, chave vai ficar aqui no meio de tudo isso aqui ó, ótimo, mas saura, ele tapa a chave ali ó, tem que ficar bem tapadinho, como é que gastar um quilo de sal, gasta, se o seu pote é grande, gasta um quilo de sal, gasta três vinhos de pimenta, gasta muita pimenta, gasta muito cravo, tudo em exagero, vai depender do teu ódio, porque ele não economizou né, na hora de te ferrar né, ó, primeiro dia, vai ficar velando, essa vela vai ficar aberta, lá no cantinho da tua garagem, no cantinho que tu conseguiu fazer, não deixa a criança chegar perto né, nem animal de estimação pessoal, vamos ensinar mais uma coisinha pra vocês aqui, de fundamento, animal de estimação, ele limpa a nossa casa, se ele achar que isso aqui, é alguém que fez pra você, ele vai limpar, aí vai acabar estragando, criança também, pela sua pureza, pelo seu anjo da guarda, não pode tocar nisso aqui, nem tá na volta, na hora que você tá fazendo, deixou lá nesse cantinho, essa vela terminou, você tampa, você fechou, vai ficar queimando aqui dentro, fulano, vai ficar queimando aqui dentro, fulano, tá pessoal, então ficou protegido, ninguém vai conseguir mexer, coloque no chão, no cantinho, coloque uma tábua em cima, você fez aí de noite, que é mais calminho né, mais calmo, se você for dormir, que hora você fez, onze horas na noite, dez horas, né, você fez, o que você vai fazer no outro dia, nesse mesmo horário, vai pausar lá um pouquinho a novela, lá o filme, vai vir, vai acender outra vela preta, ou vermelha ou preta, eu não, eu vou acender aqui, porque eu tô dentro de casa, vai acender outra vela da cor que você tá, ou preta ou vermelha, ou aquela multicolor, multi, duas cores né, você vai acender outra, e vai deixar o pote aberto, com essa vela velando, outro fundamento pessoal, outro fundamento, ninguém ensina isso, é o nome na mão, pra vir rastejando, milhares de ação, poxa vida, ó, e as meninas fazem né, fazer o que, olha só, a gente tem que determinar, toda a vela que a gente vai acender, não se acende vela, que for um cunho pra religião, a esmo, vai acender pro teu anjo da guarda, qual anjo da guarda, tá chamando, não sabe o nome, meu anjo da guarda, meu anjo da guarda, anjo que me protege, essa vela, tô acendendo pra ti, óbvio que é branca né, pessoal, a vela pra hoje da guarda, tô acendendo pra ti, pomba gira tal, essa vela é tua, converse, converse, essa vela é tua, tô acendendo pra senhora, vai na encruzilhada, te ensinaram alguma coisa de ir na encruzilhada, define pra quem é essa vela, se não, alguma coisa vai pegar essa luz né, vai querer se iluminar, e pode ficar à tua volta, então sempre, fundamento de religião, a vela ela tem que ser dedicada a alguém, a alguma entidade, tá, e se é pro Egum, se você quer, dedica pra ele, Zé Pilintra, Preto Velho, Caboclo, Cigano, determine pra quem é a vela, fale, fale baixinho, mas fale, fulano de tal é tua, certo, três dias, quem terminou de queimar a vela, pá, Pai Sebastião, que trabalheira, Pai Sebastião, mano, então não faz nada, mano, não é do meu que tá ardendo, o teu inimigo tá lá, matou cabrito, matou boi, matou até o elefante, pra te ferrar, e tu não quer comprar um cadeado, não quer, tem ali, deixar a vela queimada, e depois tampar, de boa, tá contigo, mano, ó, chegou, passou os três dias, no quarto dia, isso aqui vai pro cemitério, vai pra Calunga, vou te explicar agora aqui, pro vídeo não ficar muito longo, vou te explicar rápido aqui, cê vai tirar daqui essa chave, a chave, antes de sair de casa, e você vai pegar um alicate, um martelo, um pé de carro, qualquer coisa, cê vai amassar essa chave, cê vai destruir essa chave, eu já tenho uma aqui destruída, ó, pra mostrar pra vocês, ó, dobrei com alicate, ó, tá dobrada, peguei o alicate aqui, uma mulher consegue fazer, não consegue, essa aqui fui dobrar, ela quebrou, quebrou melhor ainda, mas não jogue fora, a chave quebrada volta pra cá, volta pra cá, você dobrou lá a chave, lá com ódio, tá aqui, tu não vai conseguir fugir agora, que não tem mais chave pra abrir o cadeado, nós vamos fechar esse cadeado, ele tá aberto ali, né pessoal, não fecha o cadeado, fechou, corre lá, abre lá no primeiro dia, tampou, cê vai pegar o seu carro, o seu Uber, seu táxi, sua bicicleta, sua moto, vai a pé, não importa, vai até o cemitério da tua cidade, toda cidade tem um cemitério, toda cidade quando é formada, né, uma igreja, um cemitério, procurou o cemitério lá, ache lá o portão onde os macumbeiros trabalham, onde eles largam as velas, não coloque, preferência, não coloque no portão principal, coloque naquele portão lateral, lá que os macumbeiros trabalham, lá que largam as coisas lá, tá, aí agora vem o puro do gato, quando chegar na esquina do cemitério, na encruzilhada, você vai dar uma limpadinha nesse cemitério, vai abrir o pote, esse aqui que sobrou tudo aqui, inclusive com a chave quebrada, você vai largar na encruzilhada, esse sal, todo esse material, você vai jogar no meio da encruzilhada, foi a Exu que mandou, não sabe nenhum Exu, chama o Exu de sete catacumas, já vai falando que o sete catacumas, desde a hora que saiu de casa, tô levando o fulano, tô amarrando ele, acabou o feitiço, acabou tudo que tá fazendo contra mim, a traição, a fofoca, tudo que tá me arrebentando, você vai largar no meio da encruzilhada isso aqui, no meio da encruzilhada, pode, você pode trazer pra cá, depois lavar bem lavado, e você vai ficar com o cadeado na mão, e você vai caminhando, se é longe, suba no carro de volta, vai até o portão do cemitério, esse portão lateral, aqui você vai amarrar bem, tá, eu que fiz de qualquer jeito aqui, você vai chegar nesse portão lateral, principalmente onde os macumbeiros largam ali as coisas, né, vocês lembram que aqui esse cantinho tá aberto, ele tem que tá aberto esse cantinho, você vai pegar no lado esquerdo do portão, o ferro ali do portão, embaixo, bem embaixo, aonde deu pra fechar com o cadeado, e você vai meter o cadeado, e você vai fechar o cadeado, fechei o cadeado, e você vai determinar, fulano ou fulana, te prendi no portão do cemitério, por fora pessoal, não entre, te prendi no portão do cemitério, tu não me incomoda mais, não faz uma macumba contra mim, vira as costas e vai embora, tá certo? Chegou em casa, procura aqui no canal, tem banhos aqui, de descarrego, tem, se você desconfia que saiu pesado do cemitério, não vai piorar, você tá indo pra resolver o seu problema, você chega em casa, toma um banho de cinzas, viu como é importante ficar até o final do vídeo, pega um punhadinho de cinzas assim, que não esteja muito sujo, bota na água assim, numa vasilha bem grande, que ela pode ficar fraquinha, não tem problema aí, dos ombro pra baixo, coloca uma roupinha limpa, essa aí que você foi no cemitério, já bota pra lavar na máquina, tá certo? Não tem perigo de ninguém ter vindo atrás de você, o pote você vai lavar, você vai recuperar ele, quer botar fora? Bote fora, não tem problema, coloca no lixo comum, tá? Tá amarrado, não faz mais feitiço contra ti. Bom pessoal, aqui a gente não cobra nada, né? Aqui é tranquilo, o que a gente pede? Teu like, a tua inscrição no canal, até o final do ano aí, não sei onde é que você vai estar vendo, mas até no final do ano de 2022, vai ter muito vídeo aqui, muito vídeo, se você já está vendo 2023, você vai ver aí que tem um bocado de coisa aí, que você vai aprender, né? Tá certo? Que Exu te proteja, que Exu te dê bastante luz, que Exu tire todos os problemas da tua vida, que Exu te limpe, que Exu te ajude, deixa teu like, curte aí pra gente, te inscreve no canal, vem nos ajudar nessa caminhada. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão.